O final de semana está chegando e um dos cenários ideais para o avanço da Covid-19 se repete. Praia com pessoas sem máscara e bem próximas umas das outras protagonizam cenas de um filme que parece não ter fim. A pandemia do novo coronavírus. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, CESAB, a Bahia registrou em 24 horas mais de 35.300 casos ativos do novo coronavírus, o maior número desde o início da pandemia. E o crescente número de baianos com o vírus ativo no organismo preocupa as autoridades de saúde. A Secretaria de Saúde da Bahia tem acompanhado com muita atenção e também com muita preocupação esse aumento exacerbado, essa explosão de casos, principalmente dos casos ativos, porque são pessoas que estão em curso da doença e são potenciais transmissores para outras pessoas. Então o aumento desses casos potencializa bastante essa explosão de casos e esse aumento da curva epidêmica porque o que o vírus precisa é dessa circulação para continuar se replicando e passando de um caso para outro e com isso aumentando essa chamada cadeia epidemiológica. Para evitar que a situação piore e cause um colapso nas redes públicas e privadas de saúde, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que reúne representantes dos nove estados da região, emitiu um conjunto de recomendações, entre elas a suspensão do feriado do Carnaval e a proibição de festas privadas no período em que seria realizada a folia. De acordo com o sanitarista da CESAB, há um equívoco por parte da população ao supor que a Ômicron é uma variante que apresenta baixa gravidade no organismo. É uma falsa ideia de que seria uma variante mais leve ou mais atenuada. Isso não procede. O que acontece é que o cenário é outro. A gente tem a vacina para nos proteger. E falando em vacina, é importante frisar também que nos preocupa muito o número de pessoas que iniciaram o esquema vacinal, tomaram a primeira ou a segunda dose e não retornaram para tomar a terceira ou a dose de reforço. Então isso aí acaba gerando os chamados bolsões de susceptíveis, grupos de pessoas não protegidas na população, que nesses eventos de aglomeração, nesses eventos sociais, potencializam a circulação do vírus. E no caso dos não vacinados, o risco de apresentar um quadro grave da Covid é ainda maior. É justamente esse cenário que possibilita a variante estar perpetuando. E na medida que for encontrando pessoas que não estejam vacinadas completamente, vai se manifestar com gravidade sim.